Bob, boa tarde! Vem cá, menino! Gente, boa tarde, boa terça-feira pra vocês. E já agradeço aí pela participação, pelos comentários, pelos likes, por estar compartilhando o vídeo do Bob. E peço que vocês continuem, tá? Porque estamos crescendo, estamos de um a 20k. Tá? E vocês são os principais responsáveis pelo crescimento no canalzinho do Bob. O canal do Bob ainda não foi monetizado, porque ainda falta, gente, horas. Estamos com 10 mil inscritos, porém, faltam horas. O tempo tá estranho, tá ventando. E aí eu conto com a ajuda de vocês pra estar compartilhando, tá? Assistindo os vídeos até o final. Não começa o vídeo e pare no meio do caminho, gente. Começa e termine. Porque isso gera enganjamento pro canal. Outras pessoas que estão chegando também, vai assistir, entendeu? E eu conto com a ajuda de vocês. Pra gente tá aí monetizando o canal do Bob. Pra quem não conhece, tá chegando novo no canal. O Bob tá com 4 anos, né? E começamos a gravar vídeo dele. O pessoal gostou, comentou. E a gente tá, ó, até hoje. Fiz uma página pro Bob no Instagram também. E se você quiser ir lá, vai lá. É arroba Bob o lindo. Você vai ver a fotinha dele e vai logo conhecer. Caraca, Bob, é ao vivo você fazendo xixi aí, não. Você vai conhecer ele aí no canalzinho pela foto, né? E conto com a ajuda de vocês, tá? Pra tá aí participando do canal, interagindo com a gente. Você sempre faz. E quando eu falo que eu vou gravar vídeo, o Bob já, ó, mete o pé. Ele é desses, ele foge. Ele foge. E eu tenho que ficar aí na tarde dele. Ele gosta da fazendinha dele. Adora passear na fazendinha. Adora dar os saltos ornamentais na árvore, né? Ele é que tem bastante espaço, mas gosta também de ir pra rua. Hoje mesmo, eu já fui pra rua duas vezes. Deixei ele um pouquinho pra dar um passeiozinho na rua. Aí eu tenho que ir atrás dele. Porque ele gosta de ir pra esquina, só fica com medo do carro, né? Aí eu vou atrás dele, trago ele. Pra ele ficar brincando dentro do quintal. Porque dentro do quintal, pelo menos, é mais seguro. Tô vendo pra onde que ele tá indo. Gente, um beija-flor. O pé tá cheio de... Tá nascendo jumbo. Aí o beija-flor fica aqui. Olha que lindo, gente. Olha que lindo. Olha que lindo. Olha, gente. Que lindas essas flores do jumbo. Macho muito bonitas. Bob, vem cá ver o negócio bonito. Vem cá, Bob. Bob, vem cá, meu amor. Vem. Vem. Então não pode espantar os passarinhos. Porque os passarinhos estão aqui na árvore, vendo o jumbo. Ó, o que você tá fazendo aí, Bob? Ah, mamãe, eu tô dando um jumbo pra me comer. Tá nascendo, Bob. Mas eles ainda tão pequenos, né? Tem que esperar crescer mais. Olha o tamanho do jumbo, gente. Gente, tô impressionada. E Bob fica só aqui. Dando altos pulos pra pegar um jumbo. Bob, você quer comer um jumbo? Mas ainda não tá madulho, mamãe. Ainda tá nascendo. Olha, gente. Cheio de florzinha. Tá carregado mesmo. Caramba. Olha que lindo. Bob, vem cá. Pra vocês, onde que essezinho menino tá? Você vai aonde? Você vai pegar uma cana? Ah, mamãe, eu vou pegar uma cana. Pra ver se ela tá docinha. Olha pra onde que ele foi. Olha. Só olha. Gente, vou encerrar o vídeo. Tá? E muito obrigada aí vocês por estar participando. Por comentar. Dei ideia de vídeos que eu possa estar gravando com o Bob. Vou gravar outros vídeos com o Bob. Pra vocês estarem participando, interagindo, tá? Com o canal. Obrigado. Um beijo. Um beijo do Bob. Um não beijo. Estamos com saudade de algumas pessoas que sempre tá comentando aqui no canalzinho. Peço que vocês voltem a comentar. Saudade da Luciene. Saudade da Doralice. Mara também tá sumidinha. Então, meninas, volte a comentar aqui no canalzinho do Bob, tá? O Bob tá com saudade de vocês. Beijo. Tchau, tchau.